Mais um notebook na bancada, dá uma olhada aqui no consumo de corrente. Essa fonte aqui é excelente, porque eu consigo travar aqui e liberar a saída de corrente. A saída está liberada, a máquina não está ligada, consumo normal, tá? Eu vou ligar a máquina e olha só, esse consumo aqui, eu já sei que o problema é com memória, beleza? Então eu vou fazer o que? Vou travar aqui, vou colocar uma memória na máquina, vou ligar e vocês vão ver que o consumo vai subir e vai liberar o vídeo. Coloquei a memória boa na máquina, vamos lá novamente. Então, consumo normal, vou ligar, já subiu, olha só, ela exibiu o vídeo e travou aqui. Vou desligar aqui, vou liberar de novo, vou ligar ela aqui, observem. Olha aí, essa máquina está com um problema aqui na PCH. Nós vamos fazer um reflau aqui, utilizando essa excelente ferramenta, ela tem aqui os três canais. Então eu utilizo uma rampa de temperatura, tem o bocal para fazer isso, o bico. Vocês vão ver aí o notebook voltando à vida novamente, funcionando perfeitamente. Não é a primeira vez que eu faço isso, tá? Bom pessoal, acabei de fazer aqui o processo, usando as três programações. Vocês podem ver aqui, ó. Usei essa pasta aqui, ó, que ela é excelente. Cuidado que tem falsificada no mercado, tá? E aí vamos lá, vamos abrir a máquina aqui, ao vivo para vocês. Tá ligado aqui, vamos liberar aqui. Vamos ligar a máquina. Vamos ver se vai exibir o vídeo. Liguei. Memória maravilha, né? Passou do consumo da memória. E olha aí, pessoal, que maravilha. A máquina está dando o vídeo. E aí, a gente dá continuidade aqui nos trabalhos. Então, você que quer aprender a consertar notebook, tem interesse, entre em contato conosco. Nós temos aí o curso completo de manutenção de notebook. E a FR, ferramentas excelentes aí, nos ajudam muito aqui no trabalho. É isso aí, pessoal. Valeu!